Olá, vamos dar início então à apresentação falando um pouquinho sobre o que seria a ansiedade em si. A primeira coisa que a gente deve ter em mente é que a ansiedade é algo normal, é algo que todos nós, todas as pessoas podem apresentar. A ansiedade está presente no desenvolvimento normal do ser humano, nas mudanças, nas experiências novas e inéditas. E é através da ansiedade que vamos ter mudanças, que vamos provocar mudanças em nossas vidas, e de um jeito único e pessoal. Cada um demonstra de um jeito. Através da ansiedade, a gente também vai ter uma melhora do desempenho global e vai promover soluções criativas e o estímulo da cooperação. O que seria a ansiedade? Ansiedade é uma expressão emocional, reacional, normal, diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. Então, são reações ao cotidiano. As dificuldades na vida, elas são fatores desencadentes de ansiedade. Qualquer processo que a gente está passando por uma dificuldade, qualquer momento em que a nossa vida passa por um processo de insegurança, isso vai gerar, vai desencadear a ansiedade. A ansiedade, ela corresponde a um conjunto de reações que são selecionadas para lidar com as nossas situações de fuga, de sair daquela situação ou de luta, de enfrentamento, em que a gente tem a energia, a vontade, o desejo de enfrentar e conseguir lidar com a situação que nos deixa ansiosos. A ansiedade, ela vai funcionar como um sinal. Ela vai preparar a pessoa para enfrentar o desafio. E mesmo que esse desafio, ele não seja superado, ele vai fornecer à pessoa uma adaptação às novas condições de vida. O que a gente chama aí de resiliência. A pessoa vai ficando resiliente e vai tendo o seu repertório de sobrevivência. Mas eu comentei um pouco sobre o que seria a ansiedade normal. Uma ansiedade que a gente considera como normal, como todo mundo tendo ansiedade. E quando que nós, nós profissionais de saúde, devemos considerar essa ansiedade como ansiedade patológica? E aí eu vou correlatar através da emoção também com medo. Ansiedade e medo. Lembrando que, neste momento da pandemia, a ansiedade, ela vai ser considerada natural. As pessoas, elas vão apresentar ansiedade. Elas vão ficar receosas do contágio, receosas do adoecer. Vai ter um medo normal de ir na consulta, de ir no hospital. Um medo normal de fazer um exame, né? De ter, se for, fez o exame e ao receber o diagnóstico. Vai ficar a insegurança, a ansiedade. Ou se for internado. Então, tudo isso, assim, vão, a gente tem que considerar como sendo parte de uma reação normal. A gente vai considerar como ansiedade e o medo, né? Como patológico, quando isso passa a ser exagerado. Aquela de uma intensidade muito desproporcional em relação ao estímulo. A pessoa, ela fica, né, de um jeito em que fica paralisada. Ela não consegue reagir à situação. Então, ela vai ficar parada. Ela vai ficar sem conseguir se movimentar. Ela não consegue falar. Ela não consegue expressar os sentimentos. Ou então, essa pessoa, ela vai agir de uma forma caótica, né? Dificultando ali toda a relação do ambiente, toda a situação de adaptação. Essa forma caótica, ela pode ficar de um jeito intenso, num sentido de agressividade e, às vezes, impulsividade, desespero, choro. De um jeito pedindo ajuda, pedindo a atenção de todos. Ela tem essa forma ali que vai atrapalhar e vai provocar todo o ambiente, dificultar a adaptação, a normalidade do ambiente em si. A ansiedade patológica, ela pode aparecer em todas as fases da vida. Então, dizer que uma criança pode ser ansiosa, sim, né? Uma criança pode apresentar ansiedade. Uma pessoa nunca foi ansiosa e, neste momento, desenvolveu uma ansiedade patológica, sim, pode acontecer, né? Como também uma pessoa que já tinha ansiedade e passa a ter mais sintomas, um agravamento do quadro, né? Porque a ansiedade patológica, ela pode surgir em qualquer momento da vida. Ela pode, ela vai interferir no desenvolvimento, né? Da pessoa. Muitas vezes, assim, a pessoa percebe que os conhecimentos não conseguem adquirir. Então, é visto que uma pessoa teria um quadro de ansiedade patológica, por exemplo, e na escola ela não consegue aprender, né? Ela não consegue memorizar, ela não consegue adquirir os conhecimentos. A pessoa ansiosa, ela tem a autoestima mais baixa, ela é a mais insegura, ela se sente prejudicada, ela se sente diferente, ela se sente inferior, né? Na socialização, a pessoa ansiosa, ela tem toda uma dificuldade. A ansiedade, pela insegurança dela, pelo jeito ansioso, ela acaba não tendo, não aparecendo de um jeito bom para a sociedade ou para os amigos, né? E acaba sendo, muitas vezes, retraída, não se comunica, não expressa as opiniões, né? Então, a ansiedade, desse jeito patológico, ainda tem uma questão maior, porque ela provoca toda uma maior vulnerabilidade, né? Ao ponto de que existe uma perda das defesas físicas e psíquicas, né? Então, a pessoa acaba ficando de uma forma mais frágil, né? Isso até de um jeito na questão física, biológica, né? A ansiedade, ela vai interferir nisso daí. A ansiedade, ela interfere com a qualidade de vida, o conforto emocional ou o desempenho diário do indivíduo. Isso, para a gente considerar como uma ansiedade patológica, né? Então, ela faz com que a pessoa não tenha muito prazer na vida, né? Ela não consegue se sentir com prazer, ela tem sempre, está sempre num momento, de muito estresse, muita angústia, né? Num momento em que ali ela acaba ficando, tendo dificuldades em exercer as coisas, né? Exercer o trabalho, exercer as funções em casa, exercer os estudos. O seu conforto emocional é aquela pessoa ansiosa, ela nunca está relaxada. Então, ela fica o tempo inteiro numa tensão. Existem diversos sinais e sintomas para a gente considerar como ansiedade patológica, né? Existem os sintomas físicos e os sintomas psíquicos, emocionais. Então, o que seriam os sintomas físicos? Por exemplo, as pessoas que têm ansiedade, elas teriam, um exemplo, as dores de barriga, diarreia. Muitas ficam agitadas, né? Ficam, podem acontecer o bocejo, passam o dia todo bocejando. É muito comum uma sensação de peso na garganta, uma bola na garganta, como prendendo, como dificultando o engolir ou se alimentar. Muitas pessoas com ansiedade, elas apresentam calafrios, dores de cabeça. Alguns têm contraturas musculares, as tensões nas costas, né? Aquela tensão, aquele peso nas costas. Outros falam que tem a dor no estômago, né? E ainda falam, ah, eu tenho uma gastrite emocional. Muitas pessoas ansiosas podem apresentar uma dor no peito, né? Lembrando um quadro de infarto. Essas pessoas ansiosas, elas têm formigamentos nas mãos. Ficam taquicárdicas, né? O coração acelera, tem uma sudorese fria, aquela sensação do nada, começa a ficar sudoreico e uma sudorese fria, sem nenhuma razão. Isso tudo pode acontecer. São sintomas e sinais físicos da ansiedade. Nos sintomas psíquicos, o ansioso, ele traz como tendo, por exemplo, uma angústia, né? Então, ele sente como uma apreensão, um vazio no peito, uma sensação, um calafrio no peito. Eles muito trazem esse termo vazio, né? Eu sinto um vazio, um aperto no peito, né? Algumas dessas pessoas ansiosas, elas acabam não se identificando mais consigo mesmo, né? Assim, elas acabam não se reconhecendo, não tendo mais, não se percebendo como sendo ela mesmo, né? Muitas têm dificuldade de concentração, têm alteração da memória, como eu já falei. Alguns acabam evitando o lugar, uma situação, deixam de fazer coisas por causa da ansiedade. Então, é comum os adolescentes que fazem, estão na escola e não vão fazer a apresentação, né? Lá na frente da sala, para os outros. E, em alguns momentos, essa ansiedade, ela pode vir de uma forma tão grande, com tanto desespero, né? Que elas ficam inquietas, impulsivas e fazem, e vêm até com uma ideação suicida, assim. Tem um pensamento muito forte de morte, né? E acaba ali fazendo uma tentativa de suicídio. É muito comum na ansiedade, é mais comum o medo de morrer, né? Então, é muito comum da pessoa estar apresentando um quadro em que ela relata Ah, eu estou com uma sensação de que eu vou morrer, minha cabeça diz que eu estou passando mal e meu coração está acelerado e eu começo a suar e começa a ter esse medo de morte iminente, né? A pessoa ansiosa, ela tem o que a gente chama de pensamento acelerado, né? Uma coisa que os pacientes falam, meu pensamento não para, né? Meu pensamento, ele fica com várias coisas numa velocidade muito grande Eu fico pensando em tudo, eu começo a pensar do período da manhã à noite Eu vou dormir, eu fico sempre pensando com aquela quantidade imensa de conteúdos, de coisas para se pensar Não é só pensar nas suas contas, nas suas dívidas, né? Ela pensa sobre o passado, pensa sobre o futuro, ela fica insegura Vêm muitos e muitos pensamentos, né? Essas pessoas, elas também têm um sentimento de culpa Elas acham que isso seria controlável Que seria obrigação dela controlar isso daí E não é É algo que a pessoa tem, apresenta, porque ela não quer isso Acaba acontecendo, acaba provocando E a deixa ali muito insegura e muito prejudicada Quando a gente vê, para considerar a ansiedade A gente passa por um fato, por uma situação Por exemplo, agora, nesse momento da pandemia Mas, às vezes, a gente está passando por uma situação de estresse muito grande E qual é a minha resposta? A minha resposta, ela é normal? Ou ela é uma resposta que provoca Que eu posso considerar como patológica, né? Se essa resposta, assim, se os sintomas, eles aparecem sem causa, do nada Isso a gente já pensa como sendo algo patológico, né? A gente teria algo para pensar como patológico Quando essa intensidade da ansiedade, ela é elevada, ela é desproporcional Ela provoca alto nível de sofrimento Baixa capacidade de tolerabilidade, né? Se é um sentimento, são uma ansiedade que persiste, né? Ela não ocorreu só uma vez Elas são várias vezes, vários dias seguidos Tem apresentado sempre De um jeito muito recorrente E isso tem prejudicado a pessoa, né? Um comportamento mal adaptativo Tem trazido o funcionamento global da pessoa Estar com prejuízos, né? No ambiente hospitalar, é muito comum a pessoa ter ansiedade Isso a gente pode pensar como sendo uma ansiedade dos profissionais, né? Que fazem parte lá do hospital, do ambiente de saúde, né? Mas também a ansiedade nos pacientes, né? É muito comum E isso vai vir, assim, por exemplo Como, às vezes, com uma empatia, né? Como uma diminuição do interesse nos outros, né? Ou então ela acaba expressando como É uma fixação da atenção nas percepções corporais, né? Ela fica muito temerosa quanto ao significado Quando olha muito, percebe muito as situações externas O jeito que o médico traz Quando vai responder uma dúvida, né? Então, e muitas vezes Essa pessoa, ela também fica muito carente, né? Ela quer ter sempre o tempo inteiro protegida Precisando ser apoiada, né? Existem outros casos comuns Mas que são mais raros, né? De reação à ansiedade, né? Essa é a expressão da ansiedade Em que a pessoa, ela acaba sendo evasiva Ou então ela fica detalhando muito os sintomas Tem um discurso muito minucioso, né? Muitas vezes essas pessoas Elas diminuem o limiar para a dor Então, qualquer coisinha Elas já sentem dor Já pedem remédio Elas já vão no pronto-socorro Já vão no outro Pedem a ajuda do profissional de saúde Do médico, do técnico de enfermagem, né? Assim, para aliviar aquela dor Dor que, por muitas vezes Não deveria estar sentindo Ou expressando daquele jeito A gente pode considerar Que no ambiente hospitalar A gente teria alguns transtornos, né? Eu não vou falar de todos Vou falar de alguns deles Por exemplo, estou falando Do transtorno de adaptação Que é quando a pessoa Ela tem o estresse O estresse é a própria doença, né? O seu diagnóstico Ou a sua internação Ou ao próprio ambiente hospitalar E essa adaptação O jeito que a pessoa lida Com esse diagnóstico Com o fato de estar no hospital Isso provoca tanta ansiedade, né? Que faz com que a pessoa Tenha dificuldades de ficar bem De sair, de ter a alta hospitalar, né? Isso, a ansiedade Ela está tão intensa Que acaba prejudicando a sua alta A sua melhora de questões clínicas, né? Existe o que a gente chama De ansiedade secundária A condição médica geral, né? Que a ansiedade Ela vem como um sintoma, né? Você tem uma doença Uma condição médica E a ansiedade Ela faz parte dessa condição, né? E por isso que por muitas vezes A pessoa chega no pronto-socorro Com ansiedade E é importante Ou no consultório, né? No hospital É importante que a gente faça Diagnóstico diferencial Porque muitas coisas Ou às vezes uma intoxicação Ou abstinência De uma substância Do álcool Ou de uma substância Maconha Cocaína O café São situações Que podem levar ali A uma ansiedade O que a gente chama De ansiedade secundária É uma condição médica geral Então eu vou dar exemplos Por exemplo Uma pessoa que sofreu Uma AVC Ou um derrame Ela pode apresentar Uma ansiedade Uma pessoa que tem Tumor Um tumor cerebral Ela pode ter como sintoma A ansiedade Claro que não é só isso, né? Claro que não é somente A ansiedade Você vai ter todo um Sintoma Doenças como álcool Cocaína Café Medicamentos Diversos medicamentos Seja no início Do tratamento Seja na hora Da retirada Do medicamento Eles acabam Apresentando Sintomas de ansiedade Algumas doenças Imunológicas Como lúpus A psoríase Artrite reumatoide Elas vêm com ansiedade Doenças cardiovasculares Uma pessoa tem Uma arritmia cardíaca Ela está anêmica Ela tem Ela é hipertensa Ou ela está apresentando Uma queda da pressão arterial E ela vem Ela vem com um sintoma De ansiedade Alguns quadros infecciosos Como a meningite O HIV A tuberculose Uma herpes zóster A pessoa Ela traz sintomas Também de ansiedade Nesses quadros Doenças metabólicas Muito comum Os quadros De hiper e hipotireoidismo A pessoa Estar apresentando Um quadro de ansiedade Tão famosa A menopausa As mulheres sofrem demais Com a tensão pré-menstrual E por muitas vezes Nessa tensão pré-menstrual O que ela apresenta? Ansiedade Doenças respiratórias Como a asma Uma DPOC Uma pneumonia Ela vem também Com um sintoma De ansiedade Existe o que a gente chama De transtorno De estresse agosto O que é isso? A pessoa Ela passa por uma situação Traumática Naquele momento Ela é recém-ocorrida Em que essa situação Ela ameaçou A segurança E a sua integridade física E vai provocar Um grande sofrimento Na pessoa Então a pessoa Ela acaba desenvolvendo Uma ansiedade intensa Sobre algo Sobre algo que aconteceu Recentemente E que provocou ali Sintomas intensos Naquele Quais seriam os sintomas? A própria ansiedade A ansiedade intensa Muitas vezes Ela vem com medo Intenso Com horror Usa ataques De pânico A pessoa fica agitada Com tremor Com choro Com desespero Muitas vezes Ela desorienta Ela não tem A sua consciência Ela acaba ficando Prejudicada Ela acaba não se reconhecendo Tem estados dissociativos Por causa disso E como eu disse Se é agudo Ela vai surgir Nas primeiras horas Após aquele evento E pode ser Que isso daí Demore um tempo Para a pessoa voltar Para a pessoa ficar bem Isso pode ser De alguns dias Até semanas E quando esse estresse Quando essa situação Esses sintomas Eles persistem Mais de um mês A gente teria Passaria a usar o termo De transtorno de estresse Pós-traumático O famoso TEPT O pânico Que é o nosso foco Aqui Em que as crises Elas vão vir súbitas Com palpitações Dor no peito Falta de ar Tontura Aquela ansiedade intensa A pessoa muitas vezes Ela sente que está perdendo o controle Que vai acontecer algo muito ruim Que vai desmaiar Que alguém vai morrer Ela tem um medo muito grande De enlouquecer Então de uma forma súbita Pontual A pessoa começa De forma imprevisível Ela começa a apresentar Esses sintomas E aí Por muitas vezes Ela acaba também Fazendo com que a pessoa Deixe de frequentar Um lugar Onde aquele Ou uma situação Que já aconteceu Então Ela deixa Como aconteceu Num shopping Por exemplo Então ela deixa De ir no shopping Com receio De acontecer novamente É o que a gente chama De agorafobia A parte psiquiátrica A gente tem que priorizar Sempre O estado psíquico O estado emocional Da pessoa E o estado clínico Não dá para achar Que é somente Uma questão emocional Temos também Que verificar Questões clínicas Nesse paciente E como a pessoa Está muito ansiosa Por muitas vezes É preferível Que a gente faça Uma entrevista rápida Uma breve entrevista Para depois A gente buscar As informações Com outras pessoas Com outras pessoas Da equipe Com a família Então a gente vai Coletar dados Mais básicos Então quais são Os sintomas Como é que ele Apresenta O que desencadeou Como que é o curso Desses sintomas A gente pergunta De forma básica Se existem questões Clínicas E ali A gente pode Dependendo Por exemplo Da idade da pessoa De outros sintomas Que ela apresenta A gente ir em busca De questões clínicas Fazer exames Algo nesse sentido Pesquisar sempre Se tem uso De substâncias Às vezes são jovens E a gente Que está apresentando O quadro E a gente tem que perguntar Se tem feito uso De uma substância Como a maconha São coisas Que devem ser Também por muitas vezes Perguntar O próprio ambiente De trabalho Ou o ambiente Da casa Porque Esses ambientes Podem estar provocando Os sintomas De ansiedade No exame Na avaliação E diagnóstico Da ansiedade A gente tem que focar No exame físico Muitas vezes É preciso A gente fazer também Um pronto-socorro Por exemplo Uma variação Laboratorial Então Ver o hemograma Como é que está A glicemia A função tireoidiana Então às vezes O eletro O eletrocardíaco O eletrocardiograma É importante ser feito A gente precisa Em alguns momentos Também Quando o médico Percebe Que isso pode vir De outros diagnósticos A gente ir em busca De outros exames Por exemplo Uma tomografia Ou uma ressonância De crânio A gente buscar saber Quais são os medicamentos Que a pessoa faz uso Faz o exame mental Tem que ter Ali toda Na conversa O médico O psiquiatra Ele vai fazendo O seu exame mental E em alguns momentos A gente até faz Também Uma escala De avaliação Diagnóstico No caso Uma comum No Brasil Uma escala hospitalar De ansiedade E depressão E aí Finalizando A gente teria De extrema importância Que o médico Ele dê O tratamento Do médico Ele venha também Com um apoio psicológico O médico Ele não é somente Para medicar Ele vai trazer Um conforto Um apoio Uma escuta Um acolhimento Quando a gente For medicar Uma das medicações Mais utilizadas Para a ansiedade E até mesmo Neste momento Da pandemia A gente Poderia indicar O Lorazepam O Lorazepam Ele é um benzo Diazepínico De ação curta E que não teria Tantos problemas Em relação A efeitos colaterais Interações medicamentosas Coisas que são importantes A gente está verificando Em alguns momentos A gente vai precisar Utilizar Outros medicamentos Como os antidepressivos Até mesmo Antipsicóticos Em dose baixa Eles funcionam Bem para os Quadros de ansiedade E o beta bloqueador Mas sempre a gente Tem que ver Pensar sempre Na questão Dos efeitos colaterais No início de ação Se vai demorar Quanto tempo Vai demorar As interações Medicamentosas A gente sabe Que aí No quadro Da pandemia Existem vários E vários tratamentos Para A COVID-19 Então a gente Precisa Verificar sempre A questão De interação Medicamentosa Com os medicamentos Do tratamento Da COVID Com os medicamentos Para o Por exemplo O tratamento Da ansiedade E sempre Está verificando Se os sintomas Daquela De uma condição Clínica Não se agravaram Ao ponto De que Provocou A ansiedade Bom Essa é a minha parte E eu vou Agora Então Estar passando A fala Para a Lorena Que vai trazer Um pouquinho mais Sobre como lidar Com a ansiedade No ambiente Hospitalar Muito obrigado Aqui pronto Estamos conectados Né Bom Olá A gente vai falar Um pouquinho Sobre ansiedade Né E principalmente Vinculado A esse momento Que a gente Está vivendo Da pandemia Mas antes De falar Especificamente Disso Eu vou trazer Um cenário Que existia Antes do Covid-19 Que é o Brasil Como um Um país Extremamente Ansioso Né E quem vem Trazer isso Para a gente É a Organização Mundial da Saúde Colocando Aí Um percentual De 9,3 Brasileiros Ou seja Dá em torno De 19 milhões De pessoas Ansiosas De brasileiros Ansiosos Né Com o Todo esse processo Da pandemia Né Muito Dessa Sintomatologia De ansiedade Ela pode se agravar Até por ser um processo Normal Quando acontece Algo Que sai Dentro Do nosso Da nossa Possibilidade De controle E autocontrole E a gente Vai ter a tendência A levar A ansiedade Né Então a gente Já está lidando Com um país Extremamente Ansioso Como A gente Coloca E os estudos Também mostram A ansiedade É uma resposta Temporária Normal Né Ela é esperada Diante de uma ansiedade De estresse Ela está vinculada Também ao nosso sistema De sobrevivência Então a gente Precisa ter uma Quantidade de ansiedade Precisa ter uma Quantidade Aí De Até um pouquinho De estresse Para poder A gente ficar ligado Essa ansiedade É que vai nos colocar Disposto Na hora que a gente Acorda Né Essa ansiedade Vai deixar a gente Estar dentro Do nosso sistema Inclusive De nos colocar Em alerta Para situações Seja para a gente Fugir dessas situações Diante das dificuldades Então Ela é protetiva Em determinadas situações Né E é necessária Ao enfrentamento Das situações Que são inesperadas Aquilo que eu coloquei Para vocês Principalmente Decorrente da Covid-19 Né Se resolve Com o desaparecimento Do fator Desencadente É A adaptação À situação Então Quando a gente Vai Submetido A situação De estresse É natural Que essa ansiedade Ela venha A gente tem A percepção Maior Dessa ansiedade Diante da pandemia Essa ansiedade Ela vai ficar Um pouco aumentada Até pela ansiedade coletiva Que a gente precisa Compartilhar Existe uma ansiedade Que é minha Que é natural Que é individual E hoje A gente também Está vivendo Uma ansiedade Que é coletiva Então Nas conversas Na fala Na fala Na fala das outras Pessoas A gente percebe Que as pessoas Demonstram A situação De ansiedade E isso pode Interferir Na nossa Ansiedade Também E aí A gente vai Para um cenário Atual O que é que a gente Tem A gente tem Uma doença física Então A covid-19 Vem trazendo O adoecimento Isso é algo Real Isso tem acontecido As pessoas Estão ficando doentes As pessoas Estão precisando De atendimento Inclusive Hospitalar É um adoecimento Em massa Por isso Que a gente Chama de pandemia Porque ela Vai acontecer Ela vai ocorrer Para um número Muito extenso De pessoas Ela não está restrita Desse A doença Adoecimento Em massa A gente tem Uma reação Emocional Porque isso Vai nos gerar Uma angústia Isso vai gerar Uma preocupação Isso vai elevar A nossa percepção E a nossa Sensação De ansiedade A gente precisa Algumas pessoas Precisam fazer Um enfrentamento Da dor E do luto Porque está envolvido Morte Está envolvida A questão da doença Então Tem a questão Do isolamento Da restrição Social Então a gente Precisa Muitas das vezes Ficar afastado Das pessoas Que a gente Gosta Ou afastado Das pessoas Que a gente Comumente Transita No nosso Dia a dia Vem aí Ela vai precisar Fazer um ajustamento Ela vai precisar Se readequar Ficando em casa Diminuindo A questão Da mobilidade Então tudo isso Pode gerar nela Uma confusão De crenças Uma percepção Até uma disfunção Na percepção Da realidade Que ela está vivendo Aí a gente Com os amigos O bater o papo O viajar E é quando a gente Vai também Ter uma maior manifestação De transtornos ansiosos Nesse caso aqui A gente tem colocado A gente vai Vocês vão perceber Que a gente vai falar Um pouquinho Sobre a questão do pânico Uma preocupação elevada Um medo exagerado E desproporcional Principalmente o ansioso Ele é muito colocado Para o futuro Então Esse futuro Que ele tenta Antecipar Mas é um futuro Que ele não tem garantias É um futuro Que na mente dele Pode ter uma série De probabilidades Um ansioso Vive no E se E se isso E se aquilo Então ele tem Uma maior Possibilidade De aceleração De agitação mental É uma mente Que não descansa É uma mente Que está sempre Pensante Mas sempre Pensante Em questionamentos Ele está o tempo Todo se questionando E isso vai gerar Uma angústia Para ele Porque ele Quer respostas E essas respostas Nem sempre A gente consegue Alcançar Não No momento Imediato Que ele está Necessitando E aí Ansiedade No contexto Da covid-19 A gente tem Um cenário atual É o medo Em relação ao futuro Isso ainda Depende Do paciente Ou da pessoa Ser ansiosa Todos nós Estamos vivendo A experiência De um medo Em relação ao futuro Porque a pandemia Nesse momento Tem sido algo novo Boa parte Das pessoas Não viveu Não viveu situações Similares Quando eu vejo O discurso O discurso São fatores São fatores Que eles estão Entrelaçados São coisas Que acabam Se relacionando Mas aí A gente tem Que pensar A gente está Aqui também Pensando O que é O cuidado Como podemos Cuidar Diante 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 disso Isso já É um fato A pandemia É um fato As experiências As expressões E os relatos Das pessoas Dos profissionais De saúde Dos pacientes Sobre ansiedade É um fato Como é que a gente Cuida disso Essa é uma Grande pergunta E aí Eu trago Para vocês Um pouco Do que seria A referência Do cuidado Então assim A demonstração De atenção A demonstração De zelo Maior relação Com preocupação E acima de tudo Uma responsabilidade Muitas das vezes Essa boa parte Das pessoas Elas vão necessitar Elas estão necessitando Do acolhimento A gente percebe Que quando a gente Trabalha As questões De acolhimento Os manejos No acolher Na empatia No mostrar O desenvolvimento Da confiança A gente percebe Que as pessoas Elas conseguem Desenvolver Uma certa tranquilidade Então assim Pensar no cuidado É algo Extremamente necessário Cuidar de mim E também cuidar Do outro Então eu vou ter Um paciente Que eu vou receber No meu serviço Eu vou ter Um colega de trabalho Que ela vai trazer A angústia Às vezes Ela não vai falar Ela vai demonstrar Através do comportamento Ela pode estar Mais irritadiça Ela pode ficar Mais impaciente Ou até mesmo Um pouco mais melancólica E eu posso desenvolver O cuidado Através do acolher Então Demonstrar Tudo bem Está tudo bem com você Você está precisando De alguma coisa Como é que está sendo Todo esse processo Para você Olha Eu estou aqui Se precisar De uma fala De uma escuta Então isso é Uma demonstração Uma relação Que eu estabeleço De empatia E também De confiança Para ele Para ele Se sentir à vontade Para ele Poder trazer As angústias dele Os pensamentos dele As crenças dele E aí a gente Pensa Profissional de saúde Como interlocutor Para uma pessoa Em sofrimento Como é que a gente Pode pensar isso No cotidiano Do trabalho Na assistência É muito frequente Pessoas que demandam Cuidado em saúde mental Quem nunca passou Pela experiência No seu serviço De chegar alguém Um usuário No serviço E que você percebe Que aquelas queixas Passam do limite Do ser físico É um limite Muito psicológico Muito emocional Fatalmente Todo mundo vai responder Que já teve Uma experiência Como essa E a gente Precisa entender Que o profissional De saúde Ele está na linha De frente De tudo isso Principalmente Aqueles que estão Trabalhando lá na ponta Na assistência franca Então é ele Que vai receber Esse usuário Ele que vai receber A queixa Desse usuário Que vai receber Inclusive A instabilidade Desse usuário Então como é que a gente Pode pensar O profissional de saúde Como um interlocutor Então é aquela pessoa Que vai conversar Aquela pessoa Que vai participar De uma fala É aquela pessoa Que vai receber A queixa Que esse usuário Paciente Ele vai trazer E aí eu não falo Somente do usuário Do serviço de saúde Eu também estou falando Do nosso colega De trabalho Às vezes até mesmo Do nosso gestor Imediato Às vezes Do nosso Trabalhador Da rede de apoio Então como é Que eu posso Me colocar Num papel Além do que eu exerço O profissional de saúde Ele vai servir Como um grande Interlocutor Dessa pessoa Que está adoecida Que está em sofrimento Muitas pessoas Muitos usuários Você vai ver Muitos pacientes Eles não vão conseguir Manifestar claramente A necessidade dele Principalmente Na questão Emocional Psicológica Que a gente chama De mental Às vezes Ele não sabe Nem descrever Aquilo que ele está sentindo Na maioria das vezes Ele vai trazer Ele vai traduzir Aquilo que ele está sentindo Através de queixas físicas E aí eu preciso Checar Eu preciso conversar Eu preciso exercitar Essa minha Esse meu papel De ser interlocutor Para entender Aquilo que o meu paciente Que o usuário Está sentindo Então vai chegar Muitos sintomas físicos E às vezes Inespecíficos Você vai receber Um usuário Que vai dizer Que está sentindo Uma série de situações Mas que quando você une A gente não consegue Nem passar Um diagnóstico específico E aí eu peço Que vocês prestem atenção Para esse tipo De usuário Esse tipo de paciente Que vai chegar Extremamente confuso Até mesmo Na descrição Daquilo que ele está sentindo O que é que a gente orienta? Primeiro O acolhimento O acolher É receber o outro É fazer com que o outro Se sinta à vontade Eu acolho Necessariamente Eu não preciso Já dar direcionamento Para ele O acolher É o ato De receber Então a gente vai receber O usuário A gente vai receber O paciente A gente vai receber O nosso colega Empaticamente Desenvolvendo A relação de confiança Para que ele possa Confiar na gente Para que ele possa De fato Falar Aquilo que ele está sentindo Estabelecer É oferecer Para ele Na verdade Um processo de escuta Que a gente chama De escuta qualificada Então É dar Atenção É mostrar para ele Que você está ali Escutando Que você está ali Tentando entender Aquilo que ele está trazendo E aí a gente vai buscar O que a gente chama De corresponsabilidade Pelo cuidado Eu vou fazer uma triagem Eu vou entender Esse paciente É um paciente De demanda apenas física Esse é um paciente De apenas demanda mental Eu posso Trazer alguma fala Para nesse momento Amenizar O que esse paciente Está sentindo Quais são os parceiros Que eu vou Chamar Para o cuidado Desse usuário Desse paciente Bom Mas obviamente Às vezes Esse percurso Ele não é tão fluido Assim E aí a gente pode Se debater Ou pode Na verdade É Perceber Alguns entraves Nesse processo Né Que entraves Seriam esses Tanto o paciente Quanto o profissional De saúde Ele pode Não perceber Que aqui Aquilo que o paciente Está trazendo O usuário Está trazendo Se trata De um sofrimento Psíquico Algumas explicações Algumas possíveis Explicações Para isso A falta de experiência Em saúde mental Então existem Alguns serviços Que eles não estão Preparados Para receber o paciente Que a gente chama De paciente De serviço De saúde mental Né Muitos sintomas Comuns E adaptados A vida cotidiana Então assim Várias pessoas Falam Por exemplo Sobre Relatam Sobre insônia Então Insônia Acaba sendo Hoje No discurso De qualquer pessoa Que você Até no vizinho Num colega De trabalho É muito comum As pessoas Dizerem Olha Eu estou tendo Dificuldade Dormir Eu estou tendo Dificuldade No adormecer Meu sono Não está sendo De qualidade Eu estou comendo Demais Eu estou Pulando As refeições Eu estou Me sentindo Mais ansioso Então Hoje a gente Tem alguns sintomas Que estão Muito comuns Que as pessoas Estão vivenciando Com maior facilidade E o que Que acontece Muitas das vezes A gente tenta A gente percebe Aquilo que a gente Está sentindo E pela questão Das demandas Que eu tenho No meu dia a dia Eu venho adaptando O que eu sinto Ao meu dia a dia E tomo aquilo Como algo comum Algo que eu não Preciso cuidar Às vezes Ou a falta de tempo Quando eu puder Eu cuido disso Então acaba Sendo um entrave Pode ser um entrave Na questão Da percepção Dessa pessoa Em sofrimento E o outro ponto É uma dificuldade Em identificar O sofrimento Atrás Por trás Das queixas somáticas Então muito paciente Que vai trazer Vai falar Sobre a dor física E às vezes A gente não consegue Estabelecer Uma ligação Ao que o paciente Está sentindo Emocionalmente Psicologicamente E aí Eu posso Cuidar Dor físico E aí Eu cuido Temporariamente Desse físico Mas esse paciente Vai retornar Olha Eu não melhorei Eu não estou bem E aí a gente Cuida novamente Desse físico E esse paciente Daqui a algum tempo Ele retorna E a gente precisa Parar para pensar O que é que está Mantendo essas causas físicas Né Tem alguma coisa aí Que está dando Manutenção A essas causas físicas Como exercitar A habilidade Da empatia Com os usuários Do serviço Né Empatia Tem sido algo Muito debatido Né Quando a gente vai Fazer o estudo Dos processos Psicológicos Principalmente Voltados para Terapia cognitivo Comportamental A gente fala Sobre habilidades Sociais E uma das habilidades Sociais Que mais a gente Vem discutindo Que mais a gente Vem se debruçando Nos estudos E nas práticas É exatamente O desenvolvimento Da empatia E aqui Também é super importante Então Todo mundo Tem um conjunto De crenças Que estão condicionais Que são condicionais Aquilo que ele aprendeu A cultura familiar dele A cultura Da comunidade Que ele se desenvolveu Que ele estava inserido E aí a gente vai Acumulando essas crenças Ao longo da nossa vida Então é a minha percepção De mundo A minha percepção Sobre o meu eu A minha percepção Sobre o outro Então eu vou levando isso Eu vou me desenvolvendo E eu vou levando Essas minhas crenças Também ao longo Da minha vida Então é importante Que quando eu recebo O usuário Quando eu recebo O meu paciente Ou até mesmo Quando eu coloco O meu olhar Para o meu colega De trabalho Eu preciso entender Que ele é um ser Universal E que tem A sua singularidade Então eu preciso Estar atento A singularidade Do outro Ao lado individual Do outro Eu não posso achar Que aquilo que eu vivi O outro Necessariamente viveu Que a forma Que eu entendo O mundo O outro Também vai entender E aí a gente Coloca aí O desafio De conhecer O que é empatia Para a gente Poder implementar A empatia Nas nossas práticas Então Faculdade De compreender Emocionalmente O outro Claro que eu estou Trazendo aqui Um olhar Sobre o significado Da empatia Visto Através Da psicologia Então Uma faculdade Uma habilidade Para compreender Emocionalmente O outro Entender O que o outro Está sentindo Como ele está sentindo Na realidade dele Por que ele está sentindo Aquilo Capacidade De se identificar Com uma outra pessoa Eu poder Me deslocar Me colocar Muitas vezes Em terceira Pessoa Para entender Se eu estivesse No local No lugar Nas condições Que essa pessoa está Como eu reagiria Será que eu reagiria Como eu estou pensando Agora Ou eu faria Exatamente Como ele está fazendo Ou eu faria Pior De sentir O que ele sente De querer O que ele quer De aprender Do modo Que ele aprende Então Eu me colocar No lugar Do outro Sempre Sempre pensando Na cultura Nos parâmetros Que ele tem Como eu reagiria Ao que ele Está vivendo Agora E aí A gente coloca A parte prática Primeiro Mostrar interesse Muitas das vezes A gente se coloca Para estar ao lado Da pessoa Mas aí A gente não mostra Não demonstra Que a gente Que a gente está Interessado No discurso Que ela está Trazendo Então assim Prestar atenção Tirar uns minutinhos Para se voltar Voltar o olhar Voltar inclusive A expressão corporal Para isso Então assim Mostrar interesse Mostrar para ele Que aquilo que ele está Trazendo Você está querendo Ter atenção Receber a demanda E é quando a gente Começa a identificar As dificuldades E as necessidades Que aquele usuário Aquele paciente Ele vai ter Então você Como profissional De saúde Interlocutor Que vai receber a queixa Você vai estruturar Uma demanda Ele vai dizer O que está sentindo Mas você vai além Você vai começar A receber Essa demanda Essa queixa E identificar Essa demanda Né? E os profissionais Envolvidos no cuidado Devem buscar Se comunicar De forma adequada Retirar dúvidas E buscar orientações Às vezes O usuário Vai chegar no serviço E ele vai ter Eu preciso ajustar A minha comunicação Ao nível de instrução Do usuário Ao nível de conhecimento Do usuário Então Eu não posso ser Nem muito técnico Nem devo ser também Nem muito informal Eu preciso me ajustar Aquilo que o paciente Que o usuário Vai compreender Né? Então Falta de informação Mas a incerteza Vai gerar Na gente Uma maior expressão De apreensão E também De ansiedade Então Então às vezes O usuário Ele vai chegar E respostas Curtas Orientações breves Pode diminuir Bastante Essa ansiedade Que ele está sentindo Essa preocupação E essa Apreensão Vai depender Muito De como eu vou Me colocar Para receber O usuário Ajudar O usuário A reduzir O impacto Das crenças Negativas Perguntar A ele O que é que Vem à mente dele Por que é que Ele está pensando Daquela forma Fazer com que Ele se atenha A realidade Muitas das vezes Você vai perceber Que o paciente Ansioso Ele além de Se colocar Para o futuro Além de ser Um questionador Mental Ele tem Uma previsibilidade Do futuro A rigor Muito negativa Então eu preciso Ajustar ele Para a realidade Que está acontecendo Fazer perguntas Como por exemplo Será que o que você Está pensando Realmente está acontecendo No momento presente Será que é isso mesmo Quais são as evidências Que você tem Né Desse pensamento Que está vindo Aí na sua mente Considerar a subjetividade A visão de mundo Do usuário No processo De cuidado Ele pode Ter uma dificuldade Na hora de receber Inclusive O cuidado São pacientes Mais reticentes São pacientes Que eles vão ter Dificuldade No recebimento Do cuidado Isso pode acontecer Então a gente Precisa ter O nosso olhar Mais afinado Né Principalmente Na subjetividade Desse paciente Desse usuário E promover O acolhimento Que é algo Que a gente Já falou anteriormente Né Para fazer com que O paciente O usuário Ele se sinta Acolhido Ele se sinta Recebido Né Às vezes Só o processo De demonstrar A atenção A gente já gera Um espaço De acolhimento Muito, muito Muito positivo Como lidar Com possíveis Sentimentos Que podem Emergir Né Solidão Falta de experiência No enfrentamento Da pandemia O medo Do novo O medo De ser infectado As incertezas Pânico Né O primeiro ponto Que a gente coloca É filtrar as informações Sobre o assunto Gente A gente precisa Perceber Que nem tudo Que a gente vai Escutar Que a gente vai ver Na TV O que a gente vai receber Através das redes sociais Nem tudo vai estar Baseado Numa fonte Fidedigna Então eu preciso Filtrar Eu preciso entender Né Eu preciso saber Selecionar Tomar cuidado Com o que a gente Vê nas redes sociais As informações Falsas Elas acontecem Elas são Uma realidade Também Então filtrar Perceber O excesso De informação Pode causar Uma angústia Um pânico Então eu estou Em casa Nesse momento De restrição Ou eu estou Mesmo no meu trabalho E aí eu sou O tempo todo Só ouvindo o noticiário O tempo todo Eu destino Muito tempo Para estar no WhatsApp Vendo Falando sobre pandemia Cuidado A gente precisa Ter a quantidade Correta Limitar E estabelecer Um tempo Saudável Para ficar Nas redes sociais Isso é um ponto Que eu vou colocar Assim no amarelinho Né Para bastante atenção Comece a perceber Será que eu estou Muito tempo Com o uso Do celular Isso tem me Feito bem Isso tem feito Com que eu fique Emocionalmente Mais estável Né Como é que está sendo Esse processo Para mim Estruturar Uma rotina O fato De estarmos Restritos Socialmente Não significa Que a gente Precisa Ficar perdido Então estabelecer Uma rotina De atividades De hábitos Saudáveis Né Ter o horário De dormir Ter o horário De acordar Claro que a gente Vai adaptar A situação Atual Tem horários Saudáveis Para dormir E acordar Respeitar O nosso O nosso corpo E o nosso ciclo Circadiano Não vamos Ficar aí Passando as madrugadas Nem trocando O dia pela noite Isso é extremamente Ruim para o nosso físico Extremamente ruim Para o nosso mental Hábitos Saudáveis Respeitando O nosso processo De alimentação Muitos pacientes Estão fazendo Privação Porque eles fazem Privação alimentar Porque eles já Trocaram o dia Pela noite E aí Quando eu vou Fazer o meu processo De alimentação Eu estou Escolhendo Uma alimentação Que é inadequada Então eu estou Comendo mal Isso também Impacta no meu Emocional Isso impacta No meu corpo Isso impacta Naquilo que meu corpo Vai produzir Procurar desenvolver Atividades prazerosas Estimulando a criatividade E o bem-estar Podemos sim No nosso serviço Podemos sim Estando em casa Desenvolver Atividades prazerosas Muitas das vezes A gente vai precisar Resgatar Lá atrás Em nossas memórias O que é que eu fazia Que me gerava Um maior prazer O que é que eu fazia Que há muito tempo Eu não faço Que eu me sentia bem Às vezes Até descobri Certas coisas Então eu preciso Desbravar Esses limites Que eu tinha Antes eu não tinha tempo Porque eu estava Trabalhando Porque eu estava Tendo as minhas Desenvolvendo Os meus papéis sociais Mas agora Que eu preciso Obrigatoriamente Ter tempo Como é que eu vou Buscar Fazer a busca ativa Dessas questões Que podem estimular A minha criatividade E meu bem-estar Fale como se sente Procure os seus apoios Ter uma rede de apoio É fundamental Então procure os seus apoios Tente falar com as pessoas Como você está se sentindo Sobre suas crenças Sobre seus pensamentos Quem está fazendo O processo de psicoterapia Entre em contato Com os seus terapeutas Quem está sendo assistido Pela psiquiatria Entre também em contato Com seus psiquiatras Com os outros serviços De saúde Ou quem tem Por exemplo Um amigo Liga para esse amigo Então falar Sobre como está se sentindo É super importante Não deixe de planejar Lorena Eu posso planejar Deve planejar Mas a gente faz Planejamentos pequenos Para quando essa quarentena Passar Fazer um planejamento Do dia Fazer um planejamento Do amanhã Nada a longo prazo Mas a gente sempre Precisa ter O planejamento Isso vai nos produzir Mais estímulo E mais motivação Em situações De muita angústia De medo extremo E de humor Deprimido Ou de pânico O que é que a gente faz? A gente busca A ajuda profissional A gente tenta Não fazer isso Sozinho O importante É a gente buscar ajuda A gente não pode achar Que a gente vai controlar tudo Que a gente vai dar conta De tudo Então o que é que a gente pede? A gente pede ajuda profissional A gente busca os meios Para a gente poder Se ajudar Ou ajudar alguém Preste atenção Nas histórias Positivas De enfrentamento Ao Covid-19 A nossa tendência Até pela quantidade De informações Que a gente tem visto É olhar Para as notícias As estatísticas E as coisas ruins Mas existem também Histórias positivas Em todo esse processo Então eu preciso Buscar também As histórias Que são positivas No enfrentamento Da Covid-19 Isso vai ajudar Bastante A aliviar Os sentimentos De maior Solidão De incerteza Inclusive de pânico Não deixe de fazer Atividade Que coloque Seu corpo Em movimento Atividade física Sim Dentro de casa Dentro de casa Hoje existem Vários aplicativos Gratuitos A gente tem Alguns canais No Youtube A gente pode Pedir Informações Aos nossos profissionais Que nos acompanhavam Presencialmente Que nos coloque Exercícios Que a gente possa Realizar Em casa Então eu posso Dançar Eu posso fazer Um alongamento Eu posso fazer Algum tipo de exercício Que vai colocar O meu corpo Em movimento E isso vai me ajudar Também Buscar práticas De relaxamento Sim Treino respiratório Às vezes Cinco minutinhos Ao acordar Cinco minutinhos Antes de dormir A gente entrar Em conexão Com o nosso eu Através da nossa Respiração Fazer Práticas de Mindfulness Que hoje a gente Fala muito Sobre isso Que é De centrar Mesmo No nosso eu Trazer todos Os nossos sentidos Para uma concentração Maior Meditação Hoje a gente Já tem alguns Aplicativos Também gratuitos Para nos ajudar No processo De meditação Isso tudo Vai nos auxiliar No controle Da ansiedade Mais elevada Então Buscar práticas De relaxamento Também são importantes Lorena Eu posso introduzir Isso no meu serviço Pode Vocês podem Enquanto profissionais De saúde Utilizar isso No serviço De vocês Quando chegar Para a atividade No final Da atividade Entre os colegas De forma coletiva Vocês podem ajustar Para um grupo Inclusive Para trabalhar Essas questões Durante o processo De De serviço O que fazer Diante de um medo Ou de um ataque De pânico De um colega De trabalho Aqui Vocês vão ver Um passo a passo De como a gente Pode Auxiliar Alguém Que esteja Passando Por um ataque De pânico Ou por uma situação Uma crise Envolvendo pânico Tanto você pode Utilizar isso Para acolher E auxiliar O usuário O seu paciente O seu colega De trabalho Quanto também Para você Então vamos lá No passo a passo Mantenha o autocontrole Quando alguém Estiver passando Por uma crise É importante Que você não se desespere Ele já está Passando pela crise Então eu preciso De alguém Que esteja Mais no autocontrole Para auxiliar Se eu não estiver No meu autocontrole Eu vou buscar Alguém Que esteja Mais próximo Para ser O mediador Na tranquilização Da pessoa Que está passando Pelo ataque De pânico Não deixe Essa pessoa Sozinha Fique com ela Até ela se acalmar Então a gente Precisa Direcionar um tempo Para ficar ao lado Dessa pessoa Isso é super importante Coloque-a Num lugar Mais calmo Ou tranquilo Então se ela tiver Se esse ataque De pânico Foi durante o serviço Durante o desempenho Laboral dela Você O que é que você Vai fazer? Você vai Direcionar essa pessoa Para um lugar Mais calmo Ela vai sair Daquele território Em que ela estava Desenvolvendo Atividade dela Laboral E ela vai Para um lugar Mais tranquilo Uma sala Mais reservada Um ambiente Mais calmo Tente manter o contato Físico De acolhimento Então a gente Se aproxima Um pouco mais Dessa pessoa A gente tenta Sentar perto A gente tenta Pegar na mão E abraçar Quando possível Algumas pessoas No processo Podem estar Reativas ao toque Então a gente Vai seguindo Passo a passo De aproximação Até que ela Se sinta Confortável Para receber O acolhimento físico O abraço Acho que pulamos Aqui Eu vou colocar Acho que aqui Tem um slide Que foi Pulado Mas aí eu vou Colocar aqui Além disso Depois de você Fazer o acolhimento A aproximação Dela Você use Palavras diretas Curtas Mas de conforto Olha Isso vai passar Respire um pouco Né? Sempre direcionando Para esse paciente Palavras Falas curtas Mas falas também De conforto Eu estou aqui Isso vai passar Eu vou ficar Aqui com você Você vai melhorar Respire fundo Faça Estimule com que ela Entre em contato Com o seu Autocontrole Eu costumo dizer Que tem um exercício Que é super simples Você pede Para que essa pessoa Comece a fazer Um treino respiratório Inspira E expira Lentamente E ela vai Posicionar A mão dela Ao seu Peito Sentindo O seu Batimento Cardíaco No momento Em que A sua Respiração A frequência Respiratória Estiver Alinhada Com sua Atividade Cardio Vascular Ela está Começando A relaxar Então você Pode fazer Isso com ela Também Ok? Se A situação Ela não Conseguir Ser Controlada O que é que a gente faz A gente busca ajuda A gente chama Outras pessoas Que possam Nos ajudar Nesse momento Passado aquela crise A gente encaminha Essa pessoa Esse colega Esse usuário A gente busca Alguém O apoio familiar Direto dela A gente encaminha Essa pessoa Para um ambiente Mais seguro Para um ambiente Mais calmo Ok? Agora Quais os recursos Utilizar Com a equipe De saúde Isso também É importante Promover Capacitações Para os profissionais De saúde Para incorporar E aprimorar O cuidado Eu falei Para vocês Em slides Anteriores Que alguns Dos entraves No processo Do profissional De saúde Pode ser A falta Na experiência De saúde mental Então quando Se coloca Promover Capacitações Para os profissionais De saúde Aprimorar E incorporar O cuidado A gente está Falando isso Começar A trazer Uma capacitação Que não Que dê a possibilidade De ele ter Uma relação Com a saúde mental Disponibilizar Disponibilizar O grupo Para a gente Para a gente Também receber As demandas Dos profissionais De saúde Promover Uma gestão Coparticipativa No cuidado Eu gosto Muito desse Termo Então essa gestão Ela precisa Estar participante Do dia a dia Lá da ponta Então se colocar Também empática Desenvolver A empatia O cuidado Desde o processo De gestão Maior Das coordenações Das diretorias Então eu acho Que isso Cuidando Do nosso profissional Que vai estar Na ponta E aí promover O cuidado Sócio Físico Emocional Das equipes De saúde É o que a gente Coloca Cuidando Do cuidador Eu preciso Cuidar De quem cuida Eu não posso Negligenciar Quem está cuidando Daquele que chega No serviço No usuário Do serviço Não é isso? Então Eu promover Às vezes É um 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 momento Que o O gestor O diretor O coordenador Estabelece Discuta Discutar Ouvir As demandas Promover A interação Entre os Colegas De trabalho Começar A perceber Se existe Um colega Que está Mais adoecido Se existe Um servidor Que está Mais comprometido Como é que Vocês estão Lidando Com esse Servidor Se foi Um servidor Que saiu Que retornou Mediante Um problema De saúde Como é que A gente Recebe Esse servidor Como é que A gente Introduz Reintroduz Esse servidor Na equipe De saúde Como é que A gente Conversa Com essa Equipe De saúde Para a gente Receber Esse trabalhador Então Cuidar Do cuidador Também Promover Um espaço E um cuidado Sócio físico Emocional Algumas recomendações O que O que A gente Coloca É que São Vários Os fatores Desencadentes E Ou Agravantes Para a prevalência Dos transtornos mentais Tem Tem a cultura Tem Uma predisposição Genética Tem a situação Em que ele está Sendo inserido Então Tem vários Fatores Que podem Tanto desencadear Um processo De transtorno mental Uma ansiedade Mais elevada Como Agravar Então Quando a gente Fala Por exemplo De um paciente Que tem Uma síndrome Do pânico Antes da Pandemia É um paciente Que já vem Com seu agravo De saúde Mas isso Pode Aumentar Diante do Cenário Que a gente Está vivendo Conhecer E informar É também Promover Cuidado Não podemos Nos limitar No processo De conhecimento E eu não Posso Deixar isso Restrito a mim Então Para quem É gestor E que vai Passar por Uma capacitação Muitas das vezes Ou por Alguma orientação Em saúde Eu preciso Passar isso Para os meus Colaboradores Eu preciso Informar Capacitar Também os meus Colaboradores Então É um ponto Que eu coloco Aqui Como de alta Observação No dia a dia Trazer para a prática A escuta Ao usuário Falar De maneira Direta E franca Fornecer Estimular A busca Por informação Colocar-se Disponível Para o cuidado Que auxilia Na prevenção Dos maiores Agravos Muitas das vezes O usuário Ele quer ser Ouvido Ele quer ser Escutado A queixa Física É só O instrumento É o meio É a maneira Com que ele vai Entrar em contato Com o serviço De saúde E quando Vocês perceberem A conduta De escutar De ouvir De acolher De mostrar interesse Ele vai ter um resultado Inclusive Na disponibilidade Do usuário Em fazer o tratamento Dele Em realizar o tratamento Dele Então quando você Oferece informação É um usuário Por exemplo Que ele vai estar Mais disponível Para tratamento Medicamentoso Que vai seguir As instruções Que vai estar Mais disponível Para a busca ativa Do bem-estar Dele Ok? Foi um prazer Estar com vocês Nessa web palestra Espero que a gente Possa ter contribuído Com vocês Né? Caso vocês tenham Dúvidas Que eu acho que vocês Tenham Tenham maiores Necessidade Vocês vão Colocando isso Para a gente Poder estar Respondendo Viu? Fiquem Com Deus Já liguei Surgiram algumas dúvidas E a gente vai responder Aqui de forma breve Algumas delas O Oseias Pergunta Se Ansiedade Leva Depressão Sim A ansiedade Ela O aumento Nessa Se a cronicidade Dos sintomas Se a pessoa Continua tendo Sintomas De ansiedade Ela Por muitas vezes Ela acaba Se isolando Ela acaba De fazer Coisas Que davam prazer Como a Lorena Mesmo falou Existem sintomas Por exemplo De uma insônia E tudo isso Vai levando A uma cronificação Da doença E levando A uma Depressão Ou até mesmo Ao suicídio Então é importante Demais Que uma pessoa Ansiosa Procure ajuda Procure um Profissional de saúde Procure uma pessoa Para se cuidar Lorena Tem uma pergunta Aqui Que eu acredito Que você já Respondeu E a Ana Pergunta Como um profissional De saúde O que fazer Com os pacientes Que chegam Com nível alto De ansiedade Oi Ana O primeiro momento É acolher E fazer Uma Desculpa O microfone Estava desligado Oi Ana O primeiro momento É acolher Esse paciente Identificar O que está motivando Essa queixa Do paciente E a partir disso A gente vai Fazer O que eu Até coloquei A gente precisa Fazer um cuidado Que não seja Um cuidado Único Eu preciso Procurar A partir do momento Que eu identifico Que eu faço A triagem Do que esse paciente Está sentindo Eu vou Através disso Começar a buscar Os próximos Encaminhamentos Para onde eu vou Encaminhar Esse paciente Eu consigo sim De uma forma Mais imediata Para aquela ansiedade Mais alta Que o paciente Está sentindo Eu consigo Acolher E cuidar Oferecer Para o paciente Um cuidado Mais imediato Porém Esse cuidado Ele vai precisar Ser estendido E é nesse momento Que eu preciso Fazer Possíveis Encaminhamentos Ou encaminhar O paciente Para o serviço De saúde mental Psiquiatra Psiquiatria Se eu não tenho Imediatamente Esse cuidado Buscar Buscar Nos serviços Que estão Correlatos Onde eu posso Auxiliar Tem grupos Terapêuticos Para alguns Serviços Oferecem Um cuidado Mais imediato Para aquele Para a área médica Que esteja ali Disponível E ele vai fazendo Os próximos Encaminhamentos Mas eu posso Sim Acolhimento Demonstração De interesse A escuta Fazer com que Naquele momento Ele se tranquilize Você vai Munir Esse paciente Esse usuário De informações Para aí A gente buscar Possíveis Encaminhamentos Na própria rede Inclusive Se eu estou Numa rede Hospitalar Eu vou Encaminhar Esse paciente Para o serviço De unidade Básica E entrando Em contato Com esse serviço A gente vai perceber Nas unidades Básicas Na atenção Básica Onde é que a gente Tem o serviço Especializado Em saúde mental Se pelo Serviço Público Esse é o caminho Que a gente Direciona No serviço Privado A gente já pode Fazer alguns Encaminhamentos E aí ele vai Buscar O profissional Da psiquiatria Vai buscar O profissional Da psicologia Através Da cartela De profissionais Que a gente tem No serviço Privado Ok? Uma outra Pergunta Que o João Traz um relato Que está Com muito medo De trabalhar E sentindo Falta de ar Insônia E pergunta O que faz? Qual o melhor Remédio? João Se você já Depende Muitos Incomos Já existem Sindomas Que estão Acabalhando A sua Vida diária É importante Você Perceber A jogo Um ano Antes É uma O profissional Se você Traga Que tem No serviço Qual o melhor Remédio Então quem Vai verificar Isso É o médico O médico Que vai te avaliar E vai dizer Qual o melhor Remédio Para você É preciso Pegar toda Uma história Fazer toda Uma anamnese Trazer as informações Verificar a sua idade Se você tem Alguma comorbidade Clínica Pegar os antecedentes Da sua família Então é feito Toda uma anamnese Verificar os seus Sinais e sintomas E aí sim O médico Decidir Pelo seu Melhor Remédio Não dá Para ser Feito Um remédio Para todos Ser Igual Para todo Mundo Cada um Teria um Remédio Específico E aí a gente Vai vendo Durante o Tratamento Se aquele Remédio Funciona Se resolve Se teria Efeitos Colaterais Ou não De uma Forma Em que a Pessoa Volte a ter Um funcionamento O mais Perfeito Ou o mais Possível De vida Com qualidade De vida Uma outra Pergunta Seria No caso Se existe Alguma técnica Que vocês Recomendam Para usarmos Com os pacientes Que chegam Na recepção Da unidade De saúde E com a Própria Equipe De trabalho Existe alguma Técnica Que a gente Poderia Fazer Lorena Bom A técnica Primeiro A gente O paciente Que chega Logo Na recepção Eu costumo Dizer Que a principal Técnica É a Abordagem Né A abordagem Qualificada Vocês irão Perceber Que já Vai gerar Um impacto Positivo Naquilo Que o paciente Vai demonstrar De queixa Né Posterior A isso O que Que a gente Pode Fazer Com os Usuários Do serviço Se eu Identifico Que tem Muito Usuário No serviço Naquele Momento Passando Por uma Necessidade Uma Ansiedade Mais elevada Uma Um excesso Inclusive No discurso Né Demonstrando Um certo Sofrimento A gente Pode Direcionar Existem Algumas Unidades Que tem Um espaço Apropriado Para isso Outras Unidades Não Vai Depender Muito Do local Da unidade Do serviço Então eu posso Direcionar Dois Três Usuários Em coletivo E fazer Sim Aplicar Uma técnica A primeira coisa Antes de aplicar Técnica É receber Né A boa recepção A boa vinculação A primeira abordagem Vai direcionar Vai direcionar Bastante O trabalho Se eu conseguir Se esses usuários São usuários Regulares Na minha unidade De saúde Né Na minha unidade Hospitalar Ou na unidade De saúde O que é que eu preciso Fazer Eu posso Criar Um momento Para trabalhar Aquilo Então eu posso Junto A equipe Promover Uma vez Na semana Ou naquela Tarde Ou até mesmo Para aqueles usuários Que estão esperando Serem atendidos Eu direciono Aquele usuário Para a gente Aplicar alguma técnica Que técnicas são essas Várias técnicas Mas a que eu mais gosto Que é mais rápida Que é mais fácil Inclusive Para a primeira triagem É o treino respiratório Né É onde a gente Coloca o paciente Para entrar em contato Com o corpo dele Então eu vou treinando A respiração É igual A que a gente A gente A gente Adquire no yoga Né A gente cheira a flor E sopra A vela Então eu vou Inspirar E vou expirar Lentamente Eu faço sempre Né Em processo De três vezes Para cada movimento De respiração E depois Eu abro Um momento Para o paciente Falar um pouco Mas falar Sobre o que ele Está sentindo Então eu acho Que isso Ajuda de forma Mais imediata No meu processo Enquanto equipe Pensar Sobre o cuidado De quem cuida Tem que estar Dentro do planejamento De vocês Né No momento Em que vocês Estiverem planejando Vocês introduzirem Esse momento Então pode ser Antes do serviço Começar Pode ser No final Do serviço Lorena Nem todo mundo Aderiu da primeira vez Não tem problema O importante É não desistir Né Buscar Se o meu serviço Eu tenho Um profissional Da saúde mental Mais imediata Como psiquiatra Como psicólogo Eu posso buscar O auxílio Desses profissionais Deve Deve buscar O auxílio Desses profissionais Para eles Trazerem uma fala Para eles Trazerem uma técnica E até mesmo Para promover Um acolhimento Lorena Existe justamente Uma pergunta Aqui do pessoal Do hospital Universitário De Aracaju E Ela pergunta Assim Em que momento Que o profissional De saúde Deve orientar Ao usuário Que procure um psicólogo Ou psiquiatra Que momento Seria esse O momento Que a gente Deve orientar O profissional Psicólogo É quando a gente Identifica Ou ao psiquiatra É quando a gente Identifica Que existe Um sofrimento Psicológico A partir do momento A gente vai fazer Algumas perguntinhas Que são básicas Primeiro O que o usuário Está sentindo Ele vai relatar Há quanto tempo Ele vem sentindo Isso E quais são Os prejuízos Ele já está Tendo prejuízo Durante esse processo Do sentir Então são três perguntas Que são mais básicas O que ele sente Há quanto tempo Ele sente E quais são Os prejuízos Que ele já está Tendo Então aquilo Que coloca a gente Em alerta Se a pessoa O usuário O paciente Ele já está Tendo prejuízo Na sua funcionalidade Né No trabalhar No acordar No se alimentar No convívio social Esse já é Um indicativo Para procurar ajuda Né Já é um indicativo Às vezes o profissional Ou a pessoa O usuário Ele vai trabalhar Mas ele posterga A ir ao trabalho Ele vai Ou ele já Acorda pensando Em não querer ir trabalhar Ele já Não aceita mais Os convites Para sair As pessoas Mandam mensagem Ele não responde Liga E ele não dá O retorno Então Outra coisa Prejuízo No autocuidado Era uma pessoa Que se arrumava Era uma pessoa Que se cuidava E ele vai Apresentar Uma aparência Um pouco mais Desleixada Isso é aquilo Que a gente vê É aquilo que está Mais visível É alguém que se Preocupava com Autocuidado E hoje você vê Não está cortando Cabelo Não está fazendo A barba No caso dos homens A roupa Já não está No mesmo padrão Que ela estava Acostumada A se vestir Ela está mais Lacônica Ela está Se isolando Um pouco mais Dentro do próprio Serviço Isso já é um indicativo De orientar Essa pessoa A procurar Ajuda Tanto na parte Da psiquiatria Quanto na parte Da psicologia Ok? Às vezes O paciente O usuário Ele vai chegar Primeiro no serviço De psiquiatria E aí vai ser Encaminhado Para psicologia E em outro momento Ele vai chegar Primeiro no serviço De psicologia E é quando A gente também Vai encaminhar Para o serviço De psiquiatria Quando necessário Existe Tem uma pergunta Aqui Da Márcia Souza E os bipolares Nesse momento De crise Alguma indicação A indicação Ela é para Todas as pessoas Que têm Um transtorno Mental prévio Primeira coisa Continuem Seu tratamento Continuem Utilizando Do medicamento Prescrito Pelo médico E o acompanhamento Psicológico Também Fundamental Ter o acompanhamento Psicológico A gente tem Hoje Atualmente A telemedicina Para ter Todo o apoio Do médico No tratamento Da medicação E a gente Também tem O apoio Da psicologia Com atendimento Online Da psicologia Então Seja bipolar Seja um paciente Ansioso Deprimido Com toque Qualquer transtorno Mental Todos devem Continuar O seu tratamento E a partir Desse momento Que a gente Está passando É verificado Durante Esse acompanhamento Se a pessoa Tem outros sintomas Se a pessoa Começou a agravar Alguns sintomas Ou se precisou Fazer uso De alguma medicação Se precisou Ali Fazer intervenções Para que a gente Tenha ali Mudanças No seu tratamento Eu posso continuar Aqui Eu teria Mais uma Pergunta Frente Ao Como identificar A Lorena Trouxe um pouco Disso Mas A Raíssa Queria saber Mais Como identificar Os sinais E sintomas De ansiedade Nos colegas De trabalho Lorena Bom Existem sinais E sintomas De ansiedade Para o público Geral Então Obviamente Que alguns sinais E sintomas Eles vão Ser demonstrados Muito dentro Do funcionamento Desse paciente Então Eu posso É um paciente Que ele vai ter De uma demonstração Física Ele vai ter Às vezes Ele vai apresentar Uma agitação Psicomotora Um pouco maior Vai ficar Mais balançante Mais inquieto Levantando Sentando Balançando as pernas Ele vai demonstrar Ele vai demonstrar Muitas vezes Que ele não Está dormindo Direito Ele pode Ficar Ou mais Falante Ou mais Recolhido É um paciente É um paciente Que você vai perceber Às vezes Que está Comendo Em demasia Ele não Está comendo E às vezes Ele traz Na fala dele Que ele não Está comendo Porque ele está Com fome Ele está comendo Porque ele Precisa fazer Alguma coisa É uma A comida Acaba sendo Compensatória Para o que Ele está sentindo É um paciente Que muitas Das vezes Vai ficar Um pouco Mais irritado O humor Vai estar Alterado Ele vai ter Um humor Ele vai falar Muito sobre Sintomas físicos O paciente Ansioso Ele tem Uma tendência A ser um paciente Muito somático Então ele vai Reclamar De dores de cabeça Ele vai reclamar Que muitas Das vezes Ele está sentindo Pro paciente De pânico Específico A gente tem Algumas coisas Que o doutor Aragão Ele deixou Claro É um pensamento De morte De morrer Vai acontecer Alguma coisa ruim Eu estou sentindo Eu estou com medo De estar com uma doença Uma necessidade De uma preocupação Maior Em procurar Serviços de saúde Eu acho Que eu vou Numa urgência Eu vou sentir Que eu estou Com o coração Acelerado Eu vou achar Que eu estou Com taquicardia Eu vou Começar a ter Respirações Muito curtas E essa Respiração Muito curta Vai obviamente Impactar Na minha atividade Cardiovascular E aí eu vou Começar a ter Um ritmo Do coração Diferente Do que seria O normal Eu vou Precisar Eu vou achar Que eu preciso Ir no médico Eu vou achar Que eu preciso Procurar o serviço Imediato Que é urgência É emergência Alguns pacientes Dizem Dor no peito Dores Gastrointestinais Dor na barriga Algumas pessoas Têm sensação Inclusive De percepção Da pele O nosso maior órgão É a pele Então alguns pacientes Vão relatar Formigamento A sensação De formigamento Principalmente Nos membros Superiores É uma sensação A sensação Que o paciente Vai ter de pânico O que ele A crença Que ele vai estabelecer É uma crença De vulnerabilidade Ele se sente Vulnerável Ele acha Que a qualquer Momento Ele vai passar mal Ele acha Que a qualquer Momento Alguma coisa Vai acontecer E tudo Que ele visualiza É extremamente Negativo Um medo Um pensamento De morte De morrer De que algo Ruim Pode acontecer Um excesso De preocupação Preocupado Com tudo Então é um paciente Que às vezes No discurso Vai estar o tempo todo Eu estou preocupado Eu estou preocupado Eu estou preocupado Eu preciso ir Porque tem isso Às vezes ele não vai dizer Que está preocupado Mas ele vai estar Sem tempo O tempo dele Está comprometido Porque ele sempre Está preocupado Com alguma coisa Que ele precise fazer Outra coisa A atividade laborativa Dele vai estar Rebaixada Porque ele não vai Dar conta De desempenhar O que ele fazia Anteriormente Então é isso Daí Quando a gente Olha uma pessoa Que está nesse Hall Tanto físico Quanto comportamental Quanto psicológico A gente já pode Identificar Que é um paciente Que está sofrendo De ansiedade Às vezes É um paciente Que é um colega De trabalho Que você não sabia E que já passou Por vários serviços Aí ele procura O cardiologista Ele procura O clínico Ele vai procurar O dermatologista Ele vai procurar O psiquiatra Mas ele não vai Conseguir se contentar E é porque Ele precisa Respostas imediatas Para aquilo Que ele está sentindo Mas o ansioso Sempre está sentindo Alguma coisa A visualização A gente fica ansioso Então a gente Entra numa condição Hipervigilante Eu fico Extremamente atento Ao que está Ao meu redor E aí às vezes A minha atenção Vai ser focada Em situações Em expressões Do meu corpo Que seriam Completamente normais Mas para o ansioso Aquilo É um sinal De que algo está errado De que algo Não está bem Para o ansioso É um sinal Do meu corpo Ele vai procurar Mais para o ansioso Para o ansioso E aí Então a gente E aí E aí E aí E aí E aí